Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez Uma vez por mês a gente solta aquele vídeo de perguntas, perguntentas, vocês fazerem perguntas Qualquer pergunta, relacionada a médica ou não, eu vou tentar responder da melhor maneira possível, ok? Antes da gente começar nesse vídeo, não se esqueçam dos nossos apoiadores aqui que estão todos aqui embaixo Tem loja nova bacana, usem e abusem dos cupons nessas lojas Olhem, cheguem nos linkings lá que você pode encontrar muita coisa legal por um preço muito bacana Tem várias lojas que estão inclusive com promoção Não se esquece também que a Liga Magic está com aquele sorteio mensal bacanudo pra caramba, ok? E vai ter muita novidade a partir de semana que vem, então vamos que vamos lá Vamos para as perguntas então, primeira pergunta aqui ó, da galera Um lugar no mundo que você gostaria de conhecer E um que você não iria nem se te pagar, assim, a passagem Eu gostaria muito, muito de conhecer Cara, eu acredito que eu gostaria de conhecer aquela parte central da África ali, sabe? Que é até meio negligenciada pra galera, sabe? Eu queria conhecer bastante cultura diferente Que normalmente, por diversos motivos, nós não vamos citar aqui Mas normalmente a cultura pop Ou a galera não fala muito E são lugares bem bacanas com culturas bem legais Ali é a parte norte, mas indo pro meio da África Sem chegar na África do Sul Porque a África do Sul já é mais batida, né? Já é mais civilizada Eu queria uma coisa mais civilizada No sentido parecido com a nossa civilização ocidental Não que não tenha civilização no meio da África, né? Mas enfim Eu queria conhecer essa parte central Agora, o lugar que eu não... Não iria nem que me pagassem, cara Ah, é difícil É difícil Mas eu acho que eu não iria Pra aquela parte mais headneck dos Estados Unidos, sabe? Aquela parte que... Tá, tipo, Texas Não tem a mínima vontade de ir pra esses lugares Não tem Tipo, nem me pagassem Ah, não, obrigada Não querem, não Acho que é isso Vamos pra essa pergunta Qual deck que gostaria que visse mais jogos no Magic? Quais cartas? Cara... Eu gostaria... Aí vai, vai Eu já li as perguntas É a... Eu gostaria De mais... Eu gostaria Da verdade Que tivesse algum deck Que falasse mais Sobre uma mecânica Que eu vou falar mais pra frente Mas segurem essa informação Vão perguntar Uma mecânica que eu gosto pra caramba E eu gostaria muito Que tivesse mais suporte Pra essa mecânica Justamente pra ter um deck Sobre ela E a gente vai falar Quando chegar na pergunta Então segura aí Fiquem curiosos aí, tá? Então vamos pra próxima Qual deck que eu menos gosto de jogar contra? Burn Burn Decks agro muito rápidos no geral Porque é deck pra quem não gosta de Magic E até uma hipocrisia Porque eu gosto de Boros Heróico Gostava muito de Infect Mas eu não gosto de jogar contra esses decks Deck pra quem não gosta de jogar Magic Porque é muito rápido Termina o jogo rápido, né? Isso nos decks de formato 75, tá? E em Commander Cara, em Commander eu não curto muito combo rápido, meu Por isso que eu não me dou muito bem com CDH Respeito quem gosta, mas A ideia de eu sentar pra jogar Commander É como se fosse um boteco Uma balada Sabe? Assim que você vai pra curtir Se você chega num boteco e sai em meia hora Você não curtiu o rolê Então, tipo, é assim que eu encaro o Commander Então eu não gosto muito de combos rápidos no Commander, não Vamos pra próxima Mecânica favorita de Magic e a que menos gosta A minha mecânica favorita de Magic É uma que eu gostava antes de existir Hearthstone Que é a mecânica de Provoke Provocar tem, acho que, oito cartas de provocar Não são muitas Eu queria muito, muito, muito Que Provocar voltasse com suporte Com, sabe? Spell que dá essa carta que ganha Provocar Sabe? Pra você ter como interagir com criaturas De forma das duas se baterem Se forçadas a baterem Que não seja fight Sabe? Que seja mesmo ter que atacar e tal E você é obrigado a desvirar e bloquear que tal, né? A mecânica que eu mesmo menos gosto São algumas, cara Todas as mecânicas que dão margem a você roubar alguém Como assim, tio? Morph Fortel Disguise agora Megamorph Porque você não tem Se você se distrair um pouco Você não tem como garantir a lisura De uma carta dessa num torneio Você simplesmente vai botar uma carta virada pra baixo É isso Ah, tio, mas no final o cara é obrigado a revelar Cara, ok, mas se você vai jogar com isso Contra um novato, por exemplo É muito fácil você roubar o novato Sabe? No pré-release que teve de Karlov mesmo Cara, as atenções da galera Estavam dobradas pra cima disso Então eu não curto muito essa ideia, tá? Fortel é a mesma coisa Todos os dias que você coloca Ah, de cara virada pra baixo E não tem muito como a pessoa controlar Eu acho bem merda, tá? Vamos pra próxima Como você imagina Que será o futuro De Magic Em 10 anos Como o Power Creep E o lançamento exaustivo De produtos aliados A queda de suporte do competitivo Você acha que o jogo Que o casal mantém o jogo vivo? Você acredita no colapso do jogo? Eu acho que nada é eterno, tá? Eu não apostaria Ah, Magic é eterno Não Mas Eu não concordo muito Com alguns motivos Que foram citados nessa pergunta Pra determinar O fim do Magic Vamos lá Power Creep Cara, Power Creep é algo necessário Num jogo longevo como o Magic É necessário Você não vai querer continuar Brincando com carta Que é 4-4 Vigilância voar E achando ela a melhor carta do mundo Você tem que dar Um plus E ir melhorando Só que isso tem que ser feito De maneira inteligente Com designs inteligentes Tem algumas cartas agora Que saíram Que foram meio merda São design ruim Mas tem várias que estão saindo Que são com designs bem legais O problema é que tá vindo aí Modern Horizons 3, né, cara? Ali já tá saindo vários leaks E a gente já tá vendo Que algumas Você fala Meu Deus, cara Qual que é a lógica disso? Mas enfim, né Não sou eu que vou continuar Jogando Modern Ou talvez vou Sei lá, enfim, né Lançamento exaustivo de produtos Cara Tá aí outra coisa Que tem uma consequência Mas não pra mim Que produz conteúdo Ou pra mim Jogador de Magic Eu penso da seguinte forma Eu como consumidor E como produtor de conteúdo Quanto mais lançamento melhor Ô louco, tio Como assim? É Quanto mais lançamento melhor Porque eu tenho mais assunto pra falar E eu como consumidor Eu tenho mais opções A partir do momento Que você perde aquela trava Que você não precisa comprar tudo E tá tudo bem Você esquipar uma coleção Tá tudo bem Você não comprar um pré-com E só pegar uma cartinha ou outra Você se sente melhor E tipo Você acaba tendo prazer em ver Que beleza Tá saindo coisa nova sempre Então Eu nunca vou ficar estagnado Algum deck que eu precise Ah, saiu uma cartinha Tá mais barato Eu posso comprar ela Quem tem que se preocupar Com lançamento excessivo De coleção É a galera de lojista Tá Porque eles sim Tem problemas de Manter estoque e tal Mas a gente que é consumidor Não Tá Então tipo Eu não acho a pior coisa no mundo Esse lançamento exaustivo de produto Não, não acho Tá Que é do suporte do competitivo Isso sim é uma coisa Que é É complicada É É algo que eu queria muito Que tivesse mais suporte Especialmente Das grandes organizações Tá Que deveriam Tá tentando organizar Tá tentando Chamar mais gente Dar mais qualidade Principalmente pra parte de stream Que chama muita gente E não é uma coisa que está acontecendo Sabe Simplesmente Até as lojas Né Lojas que são um pouco maiores Que tem condições Deveriam Né Fazer stream Que é uma coisa que a galera gosta muito E isso não está sendo feito Infelizmente Né O mercado aí A Star City Games Já provou por A mais B Que Magic Dava muita gente assistindo Infelizmente Ela não voltou Pós pandemia Por Ninguém sabe como Mas aqui no Brasil Mas aqui no Brasil deveria ter Um circuito competitivo Com jeitos de assistir Pra incentivar a galera A fazer Herói E tudo mais A gente até Eu fiz um vídeo Com o Rudá Sobre isso No começo do ano passado Acredito Mas se vocês quiserem ver Eu posso deixar o card É só me lembrarem De deixar o card aqui Eu deixo pra vocês aqui Beleza Você acredita que o casual Mantém o jogo vivo? Muito Muito É o que mantém o jogo vivo até hoje É o que mantém Tá Mas Isso não significa Excluir o jogo competitivo Mas A galera que é 100% competitivo E vive naquela Ah Commander não é médio Que a galera joga Commander Também Sei lá meu O que está mantendo O teu jogo vivo É o casual Tá Então é aquilo Acredito no colapso do jogo? Não 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 acredito no colapso do jogo Apostaria? Também não Tá Também não Pum Que tipo de deck falta pro Pioneer? Qual estatera sente falta no formato? Big Mana Big Mana Big Mana Tipo o único Big Mana que tem Era o Monogreen Foi nerfado Sem razão Porque o deck já não tava Tão opressivo mais Né Foi nerfado pra caramba E tipo Não tem nenhum Big Mana Realmente decente no formato E eu gosto muito do arquétipo Enfim Pum Curte a ideia de fazer vídeos de gameplay presencial? Muito Muito É o tipo de vídeo que eu mais tenho prazer depois de estar pronto O problema É muito difícil de editar É muito difícil de fazer Especialmente se você não tá jogando com pessoas convidadas Se você tá filmando um campeonato Você tem que acertar a iluminação O shield do cara brilha um pouco mais Né Aí você fala pro cara assim Ó É aqui nesse playmatch Aí o cara coloca a carta na puta que pariu Aí você fala Não amigo Né Aí sempre tem né Aquele boomer de 1900 e elba Que coloca os terrenos na frente Você fala Mãe mano Não Terreno atrás Porra né Então assim Apesar de dar muito trabalho O resultado deles são sempre os mais bonitos Pum Combinação de cores favorita É Entre Jundi e E a Bizan se for pra 3 cores Se for pra 2 cores é Eizete 4 cores Pra mim Quem joga com 4 joga com 5 Tá Mas se fosse Combinação de cores favorita 5 color Porque daí não tem limites pra groselha Que você pode inventar Simplesmente você coloca tudo que você quiser Vamos pra próxima Como administra jogar e falar de Magic Com a produção de conteúdo Sem ficar saturado Do jogo Eu não encaro Magic como um jogo É sobre isso Sabe Eu jogo Mas eu gosto de fazer minhas groselhas Eu não estresso com o jogo Tá Tipo Se tu tá me enchendo o saco Eu jogo outro formato Eu vou pro outro lado Até por isso que eu diminui muito A quantidade de Modern que eu jogava Porque basicamente Com Modern Horizons 2 Todos os meus decks morreram E todas as interações Pra mim ficaram extremamente sem graça Né E eu não sou casado com nenhum formato Então Tranquilo Pra mim Se algum dia encher o saco Com o formato X Y Eu só paro Por quê? Magic são pessoas Tá Aquela brincadeira Magic são os amigos Que você faz pelo caminho E sim A gente fez um encontro super legal Da galera cabra e tal Agora Em Thunder Junction Nos pré-releases da Epic E da Citadel Foi divertidíssimo Divertidíssimo Encontrar pessoas Que eu só vejo Como letrinhas Como letrinhas nas lives Vários amigos Pessoas que eu gosto Insanamente Tá E a gente é uma comunidade Muito legal Se você quiser entrar ali Vai no Apoia Sei lá A partir de 5 reais Você entra junto com a gente Ali né E Cara Foi muito maravilhoso E eu falei pra galera Falei Meu Eu quero cada vez mais Encontrar vocês Veio gente de Maceió Gente do Rio Grande do Sul Tava marcado Infelizmente não deu Gente de Belo Horizonte Cara Gente do interior de São Paulo Foi muito legal Tá Então pra mim Essa maneira Que eu Essa maneira De enxergar o jogo Como comunidade Me faz nunca enjoar dele Porque na pior das hipóteses Eu fico sei lá Arrumando minhas cartas Trocando ideia com a galera E tá tudo bem Próximo evento Nível trintão Podia ser só comandante Em comum com cartas comuns No valor de 100 reais Seria bem legal A perspectiva da galera Não foi uma pergunta Mas eu respondo Eu não sei se eu Gosto De limitar Formato Por raridade Tá Porque tem muita Carta rara bosta Carta rara Que é baratinha Que é carta rara Que você pode colocar Num trintão E se divertir Da mesma forma Eu acho que o trintão Que é o campeonato Que a gente vai fazer Já tentamos Pra anunciar em breve Agora que a gente fechou O patrocínio Muito legal Vocês já vão ter Notícias semana que vem Ele é um formato Que ele não é Tão apertado Quanto o formato Dezão Que eu vi a galera Organizando E ele também Não dá Porque com o cinquentão Você já consegue Colocar uns combos Mais pesados E o trintão Não O trintão Tem umas limitações Ali que não tem como Então a gente Eu acho que limitar Por raridade Eu não sei se eu gosto Muito não Sabe Não gosto muito não Bom Alguma carta Alguma carta que você Baniria do commander Entre as 99 E o comandante Eu não gosto muito Da ideia de banir Como comandante Eu banir das 99 Mas se eu fosse Banir hoje cartas Eu baniria toda A reserva de list Porque Não existe Mais justificativa Pra aquelas cartas Existirem Influenciando Um formato Que é Pra ser acessível Pra todo mundo Que é o commander Então eu baniria Toda a reserva de list Não vale reserva de list Eu sei que tem reserva de list Baratinha e tal Mas não vale reserva de list E tá tudo bem Sabe Tinha mais algumas cartas Que eu provavelmente Baniria Mas assim De cara É isso Tá Vamos pra próxima O que fazer Com o monte de lendas Legais Que eu tenho Um commander Pra cada inviável Eu tenho pena De deixar na pasta Monta um jodá Srive color lendas Pronto Bota todas as lendas Nele E tá resolvido Se você fosse Responsável Pela Lord Magic Qual personagem Você mataria E deixaria morto E quais vocês Trariam de volta Eu não gosto Da ideia De ressuscitar Absolutamente Nenhum personagem Nissa deveria Ter ficado morta Nahiri Que é a minha Personagem favorita Porque ela é Uma das personagens Mais profundas que tem Ela teria tido Um destino maravilhoso Se ela tivesse Morrido ali Na arena Firexiana Salvando todo mundo Seria a redenção Dela Voltar Ela foi uma merda Jace poderia ter Morrido A Vraska ter morrido Apesar que eles terem A Lord atual Deu Foi legal O jeito que eles Voltaram Mas eu não gosto Da ideia Em absoluto De personagens Sendo Ressuscitado Tá Agora Personagem que eu Mataria Olha Olha Tem muito personagem Que já tá dando flor Sabe Tipo Assim Meu principal Alvo Provavelmente Seria A Nissa Que a Nissa Não tem um personagem Mais sem graça Na Lord Do que a Nissa E trazer de volta Não Eu não teria matado Ren N6 Né Ren 6 Ren 6 Ah Ren Tá Seja lá qual Árvore dela Porque foi o melhor Planet Walker Verde que eles fizeram Desde sempre Sabe Não é humanoide É Inteligente Tem uma história Muito legal Dá pra fazer Diversos backgrounds Dá pra você Modular ela Trocando a árvore E tal Cara É um personagem Incrível Que basicamente Foi enfiado Na nariz Infelizmente Né Bom Tivini campeão Do mundo de Magic Ganhou o direito De ter uma carta sua Como seria sua carta Do tipo Gold God A minha carta Seria Algo pra combater Descartes É Seria uma criatura Ruim pra se ter Em campo de batalha Ela seria Sei lá Uma criatura 4 mana 3 3 Faz nada Sei lá 4 mana 2 2 Só que a habilidade Dela é o seguinte Se alguma habilidade Controlada por oponente Fizesse você Revelar Ou descartar Uma carta Ao invés disso Você revela Apenas Essa criatura E pode colocá-la Em campo de batalha Então alguém Deu top 6 em você Você revela Essa criatura Não mostra a mão Você revela A criatura Coloca em campo de batalha Seria uma carta Seria uma carta assim Que eu colocaria Pra você ter Alguma resposta Quando descarte Turno 1 Porque Descarte Turno 1 É uma coisa que É frustrante Demais Tá Então eu teria Essa carta Tipo Todo mundo Pode usar 4 cartas E você Simplesmente Revela E blá Só faz a festa Tum Vamos lá Pode sonhar Meio polêmico Mas qual a sua opinião Sobre mulheres Inseridas na comunidade Versus atitudes Situações que passamos Em lojas E eventos Etc Hum Acha que houve De fato Uma maioria visível Ao longo desses anos Talvez valesse até Um vídeo maior Com mulheres do meio Sim Eu acho o seguinte Todo meio merda Eu ia falar merda já Todo meio nerd É meio merda E realmente é Porque Aí cabe uma Uma questão Bastante filosófica Até Até mercadológica Sobre como Como funciona O tratamento A brinquedos E tudo mais Destinado A garotas Não sei se vocês sabem Mas por exemplo Videogame Ele Ele foi tratado Como brinquedo De menino Por muito tempo Ele ficava Na ala de menino Se você for Numa grande loja Assim Você vai ver Que tem Os brinquedos De menino E os brinquedos De menina E videogame Sempre foi tratado Por isso Por isso Que Todo esse meio Nerd Advindo de jogos Ele é muito mais Intrinsecamente Ligado Historicamente A meninos Isso é uma merda Tá E acaba Se ligando Diretamente A machismo Daí vem machismo Estrutural Caramba 4 A gente Como Dar esse até Um vídeo maior Com mulheres No meio Realmente Porque a gente Tem É um negócio Muito amplo E antes Que alguém Venha e fala Isso aí É da agenda Woke Não cara Machismo Te prejudica Também Sabe Você é obrigado A fazer Coisas De homem Porque a sociedade É machista Sabe aquele lance De homem Não chora Sabe Então É um exemplo De machismo Que te prejudica Mesmo sendo homem Só que isso Para a mulher É muito pior Mas Pelo menos Do médico Do Brasil A gente tem Uma vantagem Por que Porque Quando a gente Começou a fazer Produção de conteúdo Eu me insiro nisso Porque eu sou Dos mais antigos Não sou Mais antigo Não sou da primeira Leva mais antiga Porque a Leva mais antiga É Carol Moraes É Henrique É André Manente E Elba São os mais antigões Que fizeram Começaram a fazer Conteúdo Quando tudo era mato Aí depois veio eu Tiago Tinha o Clotes Na época e tal E todo mundo A gente tinha muito Essa noção De que É impossível A gente Fomentar Toda E qualquer Coisa Relacionada A machismo Ou tratamento Ruim Que se dá A meninas Inclusive Se você É um cara Que tem certa Preocupação Com isso Ou mesmo se não tenha Eu aconselho Muito 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 A lerem O artigo Da Carol Anê Que se chama Não tem porque Se vitimizar Posso ter errado o nome Mas eu acredito Que é isso Se vocês quiserem Deixa o comentário Aqui que eu coloco O link certinho Do artigo Para vocês lerem Que mostra Que mostra que Algumas pequenas Algumas pequenas Ações Que a gente Faz E a gente Não saca Pode ser interpretada De uma maneira Muito ruim Tá E E é legal Que A gente Dessa produção De conteúdo Antigo A gente nunca Deu pelota Para qualquer coisa Que escapasse Para essa linha De machismo Não estou falando Que não tenha Produtores de conteúdo Escroto Que tem Infelizmente tem Enfim Mas Esses produtores De conteúdo Basicamente Eles são Nosso filtro Eles pegam Todas aquelas pessoas Que não tem Salvação Mais Aqueles caras E condicionam Só para assistir Os vídeos dele E vão com Deus Sabe Vão com Deus Vocês não fazem Falta Tá Enfim Mas a maioria De nós Tem essa preocupação Em sempre Tentar fazer Um ambiente de médica Sem ambiente inclusivo E tal E isso deu Frutos bons Porque depois de um tempo Começaram a aparecer Várias produtores de conteúdo Especialmente No Instagram Que é uma mídia Muito mais Ela é muito Mais dinâmica Que o YouTube Começou a aparecer Muita produtora de conteúdo Conteúdo muito legal Eu não vou citar a galera Senão vou esquecer alguém Eu vou ficar chateado Com isso Tá E assim São São essas meninas Cara Que estão fazendo Conteúdo de médica E ficar Acompanhar Esse dinamismo Porque quer queira Quer não Eu faço conteúdo De um YouTube Faz 10 anos Na Twitch Faz 8 Então assim Eu não sou uma pessoa Atual Digamos assim Nenhum de nós Que faz conteúdo só YouTube only É Basicamente Muito atual Então Eu acho que Essa coisa Da 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 Nossa comunidade De médicos Ser um pouco Mais consciente De Não ser machista Ou Ou ser babaca Com qualquer minoria Trilhou alguns caminhos Que permitiram A Os produtores de conteúdo Mais novos Terem um pouco mais De segurança Em fazer seu conteúdo Tá É perfeito Longe disso Porque como eu disse É um É muito É muito Arraigado Essa coisa De De machismo e ismos de minoria na nossa comunidade nerd, tá? Na comunidade nerd no geral. Mas Magic tá um passinho à frente do restante e eu fico bem feliz com isso, tá? Vamos pra próxima. Como foi quando você descobriu que seria pai? Ficou muito feliz? Preocupado? Com medo? Alguma dica pra quem pensa em ter filha no futuro? Ok. Vamos lá. São partes. Como foi quando você descobriu que seria pai? Cara, não foi muita surpresa porque meus dois filhos foram extremamente planejados. Tá? Tipo, a minha esposa, ela tem o ciclo muito certinho. Então, quando a gente decidiu, vamos ter nosso primeiro filho? Vamos. Então, só vamos não usar mais nenhum método contraceptivo e beleza. Aí ela falou assim, olha, vou estar no meu dia certo, dia tal. Então, se rolar, pode ter certeza que vai pegar, né? Ou... E batata, tipo, né, mano? A gente foi lá pimpapum, né? E aí ela fez o teste, tava grávida certinho. E o segundo filho, inclusive, a gente marcou dia. Ó, eu trabalhava à noite no bar, aí ela marcou dia, ó. Dia tal, você tem que vir pra casa pra gente dar uma namorada pra nascer perto das férias. Né? Dá uns nove meses, a minha esposa planejou, porque eu quero que ele nasça em julho, porque daí a gente aproveita as férias inteiras de julho, mas a licença e fica quase, né? A licença já bate quase com o final do ano, então fica uma licença bem grandona. Então, não foi muito assim, na... Tipo, descobri, fiquei preocupado, não, tá? E aí a dica que eu tenho. Primeiro, você não precisa ter filho rápido, tá? Eu sei que é o desejo de muita gente, só que, gente, filho faz a vida conjugal mudar 300%. Porque, por exemplo, falando com todas as palavras, você quer transar, você tem que marcar a hora, porque tem que estar filho dormindo, tem que estar filho na escola, tem que ser levado pra algum lugar, né? Porque não dá muito bem, né? Pra você dar aquela namorada marota sem... Com o filho por ali, né? Então, não dá. Então, o que eu aconselho é o seguinte, namore bastante, tá? Você, seu esposo, sua esposa, namorem bastante, sabe? Você não precisa ter pressa. Eu casei com... Eu casei com 30 anos e eu fui ter meu primeiro filho com 36 e o meu segundo com quase 41. Não, minto. 35 e 40. Então, ou seja, eu demorei pra ter filho porque eu curti bastante, sabe? Saí, viajei, eu curti a vida conjugal e é isso que eu aconselho vocês a fazerem, né? Quer ter filho? Beleza. Entendi antes da vida dois, tá? Porque quando chegar o terceiro, o quarto, sei lá quantos filhos você quiser, tiver que ter, a vida vai mudar bastante. Então, curta a sua vida dois pra depois passar pro passo da vida três. Agora, se for surpresa, cara, tudo acaba sendo planejamento. Ah, tio, escapou, acabei de ter filho. Beleza. A partir daqui, planeje tudo que você vai fazer, compras, o caramba, quatro, porque ter filho é menos difícil e mais caro do que falam, tá? É isso. A próxima. Como lidar com a decepção pós-hype? Fiquei o ano inteiro no hype deck de Eldrazi. Chegou agora a 800 conto. Literalmente, o preço da minha bolsa pesquisa universidade. Médio está se tornando inviável. Isso te incomoda? Como você lida com isso? Tá. Eu lido de algumas formas. Eu... Eu tento entender que... Eu acho que até falei nesse vídeo. Você não precisa comprar tudo. Entendo que às vezes a gente hype uma tribo favorita, alguma coisa favorita. Então, daí, é legal fazer o planejamento em cima disso pra você comprar exatamente o que você quer. Produto selado é legal? É. Precom é legal pra quem está começando? É. Mas, muitas vezes, single é muito mais negócio. Então, espera sair o deck. Aí você... Ao invés de pagar 800 reais, eles falaram que o deck são 15 cartas novas. Dessas 15, provavelmente você não vai precisar de todas. Das outras, 85 cartas. Provavelmente, são muito mais baratas do que... do que você pegar no Precom. Ok? Então, espera sair. Não compro. Assim... Quer comprar na Preorder? É legal você comprar na Preorder se você consegue bastante desconto ou alguma coisa nessa linha. Tá? Porque às vezes tem. Tipo, as lojas patrocinadoras nossas mesmo têm alguns descontos nas Preorders. Mas, se você não tiver aquele... Tipo, se você já tiver uma pool, espera sair. Espera um mês, dois. Sabe? As cartas baixam de preço. Se não baixar a paciência. Mas eu esperaria sair. Veria. Sabe? Perder o hype, aquela coisa do FOMO, que é o Wizards of the Coast, é super especialista. O FOMO é uma sigla para Fear of Missing Out, que é o medo de não ter alguma coisa. E é isso que faz a gente ficar angustiado. Sabe? Então, tentem se policiar para não cair nessa armadilha do FOMO. Cara, você não precisa ter tudo agora. entendo que vai sair, você está hypado, você quer tal. Calma. Segura a onda. Toma uma cerveja. Sabe? Espera um pouquinho. Sabe? Espera passar um mês, dois. Aí você vê. Eu preciso mesmo desse produto? Eu posso comprar cartas específicas só? Entendeu? Porque eu já tenho coisa na pool? E assim vai. Sabe? Você não precisa ter tudo na hora. Pensa assim. Vamos para a próxima. Poderia voltar a um gastando certo o Pauper Pioneer? Cara, poderia. O problema é que a gente não tem muita opção. Não tem muitos decks que você pode avançar mais. Porque hoje, infelizmente, a gente não tem muito mais espaço para decks rogues. Por quê? Porque está saindo muita carta com valor individual muito alto. Tipo, a gente põe um maior exemplo para Shieldred. Então, é aquele gastando certo que você está indo no Pauper aqui. ó, você pode jogar com BG alguma coisa. Né? Tá, 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 tá. Aí, para transformar esse deck no Pauper, você coloca quatro Shieldred. Então, não tem um gastando certo. Você liga? Tipo, porque todas as cartas individualmente muito, 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 muito boas em sua grande maioria são muito, muito caras. Então, não tem mais o que dava para fazer antes. Aquela progressão meio de boa. São raríssimas as exceções. Eu acho que hoje, se a gente for falar nessa linha, acho que só um deck prowess, por exemplo, que você pode começar de boas e tal e chegar até lá. Para os outros, não dá muito, sabe? Por isso que foi um conteúdo que meio que acabou se esgotando, infelizmente, que eu gostava muito de fazer. Vamos para a próxima. Quando vai ter Boteco Nerd de novo? Essa daí eu conheço. Vou ouvir daqui. Boteco Nerd, para quem não sabe, quando eu tinha o bar, era um evento que a gente fazia em que a gente trazia várias atrações. Teve uma delas que a gente trouxe. Tem um colecionador de videogames aqui na cidade que é insano. Tem, tipo, mais de 100 videogames. Vários raríssimos para caramba, né? O cara tem, tipo, o Vectrex, que acho que você nunca ouviu falar disso. Tem o Virtual Boy, que provavelmente você ouviu falar nisso, sabe que é um trampolho. Tem vários fliperamas, então a gente fez exposição com videogames. A gente fez o Boteco Nerd com música que tem aqui. Aqui em Itapeva tem os maiores vendedores de discos. Itapeva está cheio das coisas, uma das maiores dele, né? O Bilesk, se você procurar, o Bilesk, vou fazer um rabal para o Bilesk aí. Se você gostar de vinil, você procura Bilesk Discos no Mercado Livre. Ele vende muito disco, negocia muito disco, manda importar e tal. Ele é gigante. Ele colocou, né? Ele foi o DJ numa noite, a gente fez, né? Uma Noite de Música e tal. Então, a gente fazia no bar num dia que o pessoal podia ir lá, aí jogava carta, jogava RPG, ficava curtindo várias dessas nerdices assim. Era muito legal. A gente fez algumas edições e todas elas são bacanas. Agora, quando vai ter Boteco Nerd, a gente pode tentar fazer com alguma parceria com algum bar daqui, né? Vai ver que alguém que pega a tocha e leva pra frente. Porque era um negócio, um evento muito bacana, tá? Cerveja e nerdice, era legal. Vamos para o próximo. O que dizer das rateadas com tradução em Thunder Junction? Olha, eu, apesar de entender que são muito necessárias as traduções, muito necessárias, principalmente pra quem está começando e tal, né? Infelizmente, as traduções para o português não são lá as maiores maravilhas do universo. Nunca foram, sempre teve problema, a gente teve carta traduzida errada, não era uma coisa incomum de ter uma carta que mudava o sentido, tá? Mas eu não acho ruim, não. Né, cara? Por mais estranho que fossem as traduções, tinha galera que se beneficiava disso, né? E eu vou sentir saudades, tá? Que às vezes eu gostava de ver alguns nomes em português, né, cara? Era engraçado. Nossa, essa carta chama isso? Não era divertido, mas... Enfim, foi-se. Pra onde estão levando os hobbits? Isengard. Você acha que esse novo comandante de Eldrazi que vai sair se equipara a Edkar Markov com a menina? Se você não sabe do que eu tô falando, já teve um leak, né, já teve um vazamento do comandante Eldrazi, é o Ulalec, que pelo visto é um amálgama do Ulamog com o Kozilek, e ele é de cinco cores, seis se você considerar a mana obrigatória, né, que é incolor. Vai ser que parou de que o Markov com a conveniência? Não. Ele é muito bom, mas... ele ainda precisa ser conjurado, ele não é fácil de ser conjurado, tá, ele custa muita mana pra ser conjurado, né, ele não tem um corpo grande, tipo, a vantagem dele é muito boa, mas depende de você conjurar outras coisas, né, então é bem diferente, o Markov continua sendo um comandante bem mais complicado de se lidar. Vai subir a live do leak no YouTube? Não. Não, 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 não. É, os leaks a gente analisa na Twitch e ao vivo só, mas eu não faço vídeo sobre isso, tá? Pum. Quanto custa e como faz pra ter o deck avaliado por você? Custa o valor que você quiser no Apoia-se, tá, entra no Apoia-se, é, vai aumentar o valor, lá no Apoia-se tá como 50 reais, mas não, você simplesmente entrando no Apoia-se você pode colocar o seu deck na fila, demora um pouquinho, mas a gente analisa, tá, e por enquanto tá 5 reais, mas isso vai ser mudado, a gente vai colocar um valor nisso daí, aproveita pra virar apoiador o quanto antes, beleza? E a última pergunta, pum, se eu voltaria a fazer temporadas no Mon? Sim, de uma maneira diferente, mas sim, por quê? É, a gente agora faz parte dos produtores de conteúdo da Daybreak, que é a nova dona, né, do Match the Gathering Online, a gente vai ter uma conta não só com todas as cartas, que era algo que a gente já tinha, graças à parceria com a Card Hoarder, mas agora a gente vai ter Play Points, ou seja, a gente vai poder jogar ligas, que era uma grande dificuldade que eu tinha, né, porque eu não tinha tempo de ficar fazendo Play Points, né, porque quando você é um jogador, um Grindr, conforme você vai ganhando, você vai ganhando Play Points e você fica, né, é autossustentável, Play Points é a moeda que você usa para jogar o Match the Gathering Online, né, então eu não tinha essa, eu não conseguia fazer essa sequência, até porque eu só jogava com Deck Rogue, agora não, agora Daybreak já avisou que vai dar 1500 Play Points, o suficiente para jogar 15 ligas, né, ela vai dar de cara e todo final de mês, se a gente cumprir umas metinhas dela, que não é nada difícil, ela vai dar mais mil, ou seja, a gente vai jogar pelo menos, conseguir jogar pelo menos 10 ligas por mês e aí é a hora que a gente vai fazer conteúdo voltado a algo parecido que eram as temporadas, ok, então aguardem que esse tipo, é uma notícia que a galera de Apoia-se já sabe que a gente vai fazer, falando em primeira mão para vocês, e a gente vai também dar um privilégio, a gente vai mudar o nosso Apoia-se, a gente vai dar o privilégio para algumas pessoas que assinarem algum tier mais alto, colocarem um deck próprio para a gente jogar uma liga, tá, o que aí é um privilégio novo aí para a galera do Apoia-se, beleza? Então é isso pessoal, acho que terminamos as perguntas por aqui, 35 minutos, achei que fosse um vídeo rapidinho, mas enfim, valeu, obrigado, então.